Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinho, sou professor de História e estou aqui para corrigir contigo o primeiro vestibular da História unificado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal Fronteira Sul, o ano é 2020 e nós vamos corrigir a prova de Ciências Humanas e Sociais. Cuidado, estou corrigindo a prova amarela, então não se perca aí no gabarito. Questão 01 da História é uma questão que traz uma questão envolvendo aí um tema bem interessante, que é o tema da abolição versus escravidão versus cotas, cotas nas universidades, inclusive. Um tema bem polêmico e extremamente interessante para estar aí na prova da UFSC e da UFFS. Muito bem, perceba o seguinte, essa questão não tem como tu fugir, tu tem que ler os três textos. Então, o texto 1 é um texto que vai falar sobre um decreto de 1831, esse decreto que vem logo após a abdicação do Dom Pedro I. Então, vamos lembrar que esse é um contexto que a Inglaterra está pressionando muito o Brasil para fazer a abolição da escravidão. Qual é o interesse da Inglaterra? É liberar o mercado. Essa mão de obra não ganha salário, então precisa ganhar salário para começar a consumir os produtos da Revolução Industrial. Texto 2. Texto 2 vai falar sobre uma análise que se faz sobre, apesar da proibição, o Estado brasileiro não vai fazer nada para coibir esse tráfico de escravos aqui no Brasil. Nenhum fazendeiro vai ser preso pela Guarda Nacional, sei lá, espécie de exército barra Polícia Federal do Segundo Império Brasileiro. Então, não vai acontecer e aí nós vamos ter uma proteção do governo em relação a esses produtores agrícolas que usavam a mão de obra escravidão. E o texto 3, para a gente não ficar demorando muito aqui, é sobre as cotas nas universidades. As políticas de ação afirmativa que garantem algumas vantagens, vamos chamar assim, em relação a outros competidores, levando em consideração o passado e a desigualdade social das populações negras, indígenas, de pessoas com deficiência aqui no Brasil. Muito bem, mas vamos lá, vamos corrigir essa questão, item por item, como eu sempre faço. Então, o que diz para nós o item 01? Os textos 2 e 3 demonstram que os estudos na área da história não ficaram atrelados a uma interpretação teórica positivista. Então, a ideia aqui é história associada com o positivismo. O que isso significa? Para os positivistas, a história é uma ciência que deve ser igualada à ciência natural. Ou seja, é a ideia da causa e da consequência, a ideia de estabelecermos leis absolutas para regerem o estudo da história. Mais ou menos como existe lá nas ciências da natureza, ciências exatas, que elaboram fórmulas, conceitos finalizados e 2 mais 2 é sempre 4. Vamos dar aqui um exemplo bem simples. Então, para os positivistas, a gente não teria grandes interpretações da história, os fatos seriam mais frios. E isso se provou ao longo do tempo uma falácia impossível de fazer isso dentro das ciências humanas. Então, ambos denotam que há intencionalidades na produção dos dispositivos legais. E é verdade, no caso de 1831, forças políticas operam para o seu não cumprimento. Então, esse item 1 aqui, ele está certo, né? Porque apesar de, no começo, falar sobre a ideia da história positivista, não fica atrelado o positivismo com essa análise, entanto, imparcial da história e dos fatos. 0,2. Tem que dizer para nós, 0,2. Os textos 1 e 3 demonstram que as cotas raciais nas universidades públicas não se justificam. Então, a ideia é que cotas não se justificam. Será que isso é correto? Segundo o que nos traz esses textos, a interpretação é justamente o contrário. que as cotas, sim, elas se justificam, elas têm uma justificativa. Qual é a justificativa? É a justificativa baseada na interpretação histórica de quê? De que os escravos ou os descendentes de escravos, as pessoas que têm origem, sobretudo, na África, índios, mas, nesse caso aqui, a maior parte são de cidadãos escravizados provenientes do continente africano, eles têm, sim, a necessidade de haver cota racial. Por quê? Porque a gente percebe, na sociedade brasileira, uma desigualdade muito grande entre os brancos e os negros. E aí, a ideia é que essas políticas de ação afirmativa venham para melhorar essa desigualdade social. E a ideia é que elas funcionem por um tempo previsto até que essa desigualdade diminua e aí não haja mais a necessidade das cotas. Então, essa 2 vai estar errada porque não se justificam. Na verdade, elas se justificam. Uma vez que os negros garantiam por leis e direitos iguais aos dos brancos. Então, tu perceba que, por mais que esteja na lei, não significa que isso melhorou, que isso foi feito. É o que traz para nós essas análises destes textos. Aí vem o item 4. O 0.4 diz para nós o seguinte. O texto 2 afirma que mais de meio milhão de africanos, aí tu perceba que ali fala em 800 mil, foram submetidos ilegalmente à condição de escravos com a conveniência do Estado brasileiro. Sim, por quê? Porque já se falava no fim do tráfico de escravos desde 1831, mas mesmo assim continuou-se praticando o tráfico de escravos. Então, essa 0.4 aqui, ela vai estar correta. Aí vem para nós a questão 0.8. O que diz para nós 0.8? A Inglaterra exerceu forte pressão para o fim do desembarque de africanos em território brasileiro. Sim, eu te contei que a Inglaterra vai fazer uma pressão muito grande em relação ao Brasil. Na verdade, em relação a todos os países que tinham mão de obra escrava. Por quê? Qual era a intenção? A intenção era gerar novos consumidores, novas pessoas para se integrar a esse sistema capitalista que eles estavam criando a partir daquele momento, da Revolução Industrial. Então, tudo certo? Entretanto, as determinações da Lei de 1831 não foram respeitadas e ela ficou conhecida como Lei para Inglês Verde. Na verdade, a gente poderia até citar mais algumas dessas leis para Inglês Verde, né? Como a Lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que também não conseguiu coibir o tráfico. Depois, a Lei do Ventre Livre, que as crianças não eram efetivamente livres, afinal, elas ficavam atreladas aos pais pelo menos até os 15, aos 18 anos. E mesmo depois não tinha para onde ir. Depois, a Lei do Sexagenário, que deu liberdade para os escravos com mais de 60 anos. Então, o que vai acontecer? O cara nem chega aos 60 anos. Então, todas essas leis são leis para se ganhar tempo, para se enganar os ingleses. Por isso, leis para Inglês Verde. Beleza? Então, essa aí vai estar certinho. Daí, vamos a 16. O que diz a 16? A abolição do trabalho escravo no Brasil feita concomitantemente com a Revolução do Haiti. Se tu entender, concomitante é o mesmo tempo, né? Se tu lembrar que a abolição do Brasil vai ser feita em 1888, lá 13 de maio de 1888, contra a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é do início do século XIX. Na verdade, ela ainda começa um pouquinho antes, tá? Ela começa em 1798, um pouco antes de terminar ainda o século XVIII e início do século XIX. Ou seja, elas têm praticamente 100 anos aqui de distância. Então, só por isso, tu já poderia marcar errado isso. Mas, olha o resto. E o pequeno volume de africanos trazidos para o país impediram que a sociedade brasileira ficasse contra esse africano. O Brasil é um dos países que mais recebeu população africana na América. É um dos grandes pontos de chegada de africanos que vieram aqui para trabalhos escravos. Então, essa aí vai estar errada. Depois, 32. A 32 diz assim, Enquanto a autora do texto 2 defende o papel do Estado como garantidor do direito de propriedade, o autor do texto 3 afirma que os escravos, por se submeterem à lei, fizeram o país submergir na desordem. Nossa, isso é um preconceito muito grande, que não é essa a ideia. É justamente o contrário. Essas pessoas ficarem alijadas da sociedade e isso é que dá legitimidade para a criação das cotas raciais. Então, essa 32 aqui vai estar errada. Aí, 64. A última, para a gente finalizar, 64. Os textos 2 e 3 são complementares, vistos que o primeiro relata a escravidão ilegal de africanos após a lei de 1831. Por quê? Porque o tráfico estava abolido a partir de então. E o segundo aponta para a consequente exclusão social dessas pessoas e as repercussões dessa exclusão na construção do país. E aí, dava para a gente comentar. E a necessidade da criação das cotas para tentar diminuir esse abismo social que existe entre os brancos e os negros aqui no Brasil. Então, era isso aí. A resposta dessa questão vai ser a soma total 77. Então, a princípio, tudo certo nesta questão. Espero que tenha gostado. Se gostou, pode comentar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí nos comentários. Beleza? Valeu, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. E aí, vamos lá.